Saudações, meus queridos! Aqui é o professor Bruno Marques falando e sejam muito bem-vindos para esta aula especial com o tema Co-criação de sonhos com o arquétipo da estrela. Vai ser uma aula prática, uma aula vivencial e também com muitas dicas para que você possa potencializar a criação da realidade dos seus sonhos e metas. Sejam muito bem-vindos. Vamos respirando profundamente. Vai se interiorizando nesta aula de hoje, já intencionando se conectar e se empoderar da sua estrela interior. Respira profundamente, fecha os seus olhos. Você vai, neste exato momento, projetar bem na sua frente a imagem de uma estrela. Projete esta estrela. Simplesmente observe esta estrela. Esta estrela está brilhante? Ela está esplêndida? Vamos potencializar ainda mais esta conexão. Sinta que esta estrela está interagindo e vibrando com você. Respira. Você vai, neste exato momento, expandir esta estrela. Aumente o tamanho desta estrela cada vez mais. Um metro, dois metros, cinco metros, dez metros, vinte metros, cinquenta metros, cem metros de altura. Ela vai se estendendo até o universo, mil metros, e ela vai se estendendo até o infinito. Esse é o tamanho do seu poder. Existe em você um poder infinito de criar a realidade. O todo te abençoou com tudo aquilo que é melhor, de esplêndido, de extraordinário. Esse é você. Essa estrela grandiosa. E Deus lhe deu tantos potenciais e habilidades. E uma missão muito poderosa que só você mesmo pode cumprir. Veja a importância da criação de sonhos. Respira profundamente. Podem abrir os olhos, quem fechou os olhos nessa meditação. Eu quero que você afirme comigo essas frases que eu preparei aqui para você. E é para eu saber que você está participando dessa aula. Você vai escrever aqui nos comentários, quando o vídeo terminar, uma dessas afirmações que eu vou deixar aqui para você. Vamos lá, respira. Eu estou muito feliz, porque estou convicto que o meu poder é imenso. O meu crescimento é admirável e esplêndido. Mais uma vez. E aí você pode escrever aí nos comentários, porque isso ajuda bastante o vídeo a se posicionar aqui, para que ele seja mostrado para mais pessoas. Vamos lá. Eu estou muito feliz, porque estou convicto que o meu poder é imenso. E também, o meu crescimento é admirável e esplêndido. Então, coloca aí nos comentários, pelo menos, uma das frases. Ou, se você quiser, coloca aí as duas frases. Então, gente, vamos conversar sobre essa energia. Tem muito conteúdo aqui para te ajudar hoje. Que é esse arquétipo da estrela. A estrela vai nos relembrar do nosso poder interior. Da nossa capacidade de sonhar. Você tem sonhado? Você está tirando alguns momentos do seu dia para pensar naquilo que realmente ressoa no seu coração? Naquilo que você realmente deseja fazer? Porque nós somos seres abençoados. Nós somos seres criativos. Nós temos um poder enorme dentro de nós. Então, esse arquétipo da estrela, ele nos convida para que a gente possa buscar essa inspiração. É um arquétipo extremamente positivo, benevolente. Como é que está a sua criatividade? Quando eu pedi para você projetar a estrela, talvez ela estava lá, pequenininha. E aí você vai lá, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Você vai lá nesse exercício, visualiza a sua estrela e aumenta essa estrela ao infinito. Uma estrela gigante. Porque esse é o seu poder. Você é uma grandiosa estrela. Nós somos extremamente criativos. Quando a gente fala de cocriação de sonhos e metas, essa é uma energia que você deve praticar. Usa a sua criatividade. Por exemplo, dedica 5 minutos ou 15 minutos por dia, nessa faixa mais ou menos, simplesmente para você visualizar, pensar ou sentir aquilo que você realmente quer. É como se você voltasse a ser criança. Pega lá o papel, pega lápis de cor, pega a canetinha. Eu estava pensando nisso aqui na minha vida há um tempo atrás, há 5 anos atrás, quando eu ainda nem sabia exatamente o que ia fazer esse trabalho. Eu lembro que cada uma das minhas metas eu escrevia no papel para cada área da minha vida. Eu ficava lá brincando com os meus sonhos. Eu passava horas fazendo isso. E muitos daqueles sonhos se realizaram. Me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Então, veja a importância de você cuidar, de você parar um tempo para você pensar naquilo que você realmente quer. Você pode ouvir também uma música muito conhecida para despertar esse seu lado criador. A criança, o arquétipo da criança que realiza, que acredita. Como é que está a sua fé? Acreditar. Crescer na vida. Tem uma música que se chama Lua de Cristal, da Xuxa. É uma música que vai relembrar em você, que vai despertar esse poder criador. Como ela diz, né? Tudo que tiver que ser, será. Lua de Cristal, que me faz sonhar. Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Deixa essa estrela vir à tona. E dedique alguns momentos do seu dia para pensar e sentir aquilo que você realmente quer. Se você gosta de pintar, de desenhar, desenhe os seus sonhos. Se você gosta de dramatizar, brinque com aquele sonho. Sabe que as crianças, né? Elas brincam daquilo que elas querem realizar. As crianças brincavam que elas eram engenheiro, médico, bombeiro, escritor, palestrante, artista de TV. As crianças dominam, né? Essa arte da materialização. Esse pensar, sentir os sonhos. Eu quero que você, nesse momento, que você recorde dessa energia. Que você permita que a sua estrela interior possa vibrar. Então, dedique parte do seu dia. Dedique uma parte desses seus momentos para que você possa pensar naquilo que você realmente quer. E aí, você deve usar a criatividade. Não é simplesmente falar eu quero ser muito rico. Isso não cria nada. Você precisa de uma intenção clara. Tem que vibrar forte aqui no coração. O quanto que você deseja isso? Pense em algo específico. Uma profissão que você quer desempenhar. Um projeto que você quer fazer. Algo que você tem muita vontade de fazer. Um esporte. Você consegue se imaginar tendo uma alimentação saudável, por exemplo. Coloque evidências. Se você ganha um salário de 5 mil reais e quer ir para 10, para 15, dramatiza lá os 15 mil reais. Coloca a imagem disso. Deixa isso muito claro para o universo. Qual que é a imagem que representa o seu sonho realizado? Quanto mais evidências você dá para esse objetivo ou para essa meta, mais próximo você está dele. Porque você pensou ou criou. É claro que tem muitos fatores que envolvem a manifestação. Muitos desses objetivos sim vão se realizar. E talvez outros não. E eu vou explicar o porquê o que está por trás de todo esse processo de cocriação da realidade. Mas o que tiver que ser será. Então, se você quer se alinhar com as pessoas de sucesso, com as pessoas que realizam os seus sonhos, você deve praticar esse hábito de você pensar no seu eu do futuro. quem é você de verdade? Imagine a sua versão, o todo manifestado em você. Você trabalhando ao máximo nos seus potenciais. Qual seria essa versão de você? Uma pessoa produtiva? Uma pessoa alegre, feliz? Tira alguns momentos para você criar, para você formar essa imagem. E esses sonhos vão se manifestar na sua vida no momento exato. Eu vou dar aqui algumas dicas para que você possa cocriar os seus sonhos. Então, o que diferencia as pessoas que estão realizando das pessoas que não realizam é que você deve tirar alguns momentos do seu dia para pensar naquilo que você realmente deseja. Vale muito a pena você fazer isso. Mesmo que nem tudo lá que você escreveu vai acontecer. Eu vou explicar por que algumas metas se realizam e outras não. Quando uma meta ela não se realiza pode significar que não teve foco e não teve intensidade suficiente. De repente, aquilo não era para você. De repente, você até escreveu várias metas mas passou um determinado tempo e você pensou assim ah, eu não queria tanto isso. Porque você estava na vibração do ego e não na vibração da luz da centelha. Mas mesmo assim é válido a experiência porque você deu um norte para onde você queria ir. Você deu um comando ali. Você colocou lá dez metas e uma se realizou. Que bênção! Que maravilha! Aquelas que não se realizaram é porque no fundo você não queria ou aquilo não estava alinhado com o seu eu superior. não estava alinhado com a sua centelha divina. Mas aquilo que está aqui batendo forte no seu coração que você sente que vibra isso vai se materializar muito rapidamente se você fizer os passos necessários. é o que está no seu coração porque só o pensar ainda é muito fraco tem que ser algo que você sente lá profundamente por isso que você pode meditar com o arquétipo da estrela pense naquilo que você realmente quer naquilo que faz sentido para você por isso a importância do autoconhecimento que está ligado com o outro arquétipo da torre que é o momento para você se interiorizar Bruno mas eu passei por tantos desafios mas foi tão difícil a minha vida acontecer tantas coisas é justamente por isso que você deve pensar nos seus sonhos e nas suas metas enquanto você deixa a vida levar sem você dizer para o universo quem realmente você é sem você se empoderar e mostrar para onde você está indo a sua vida vai continuar do mesmo jeito então você deve determinar a direção da sua vida e focar naquilo que você realmente quer eu vou falar aqui de um fator positivo mesmo a situação sendo desafiadora agradeça por tudo que você passou a gente sabe que a torre esse arquétipo do autoconhecimento muitas vezes é uma jornada de olhar para dentro a gente olhar para as nossas sombras para os nossos equívocos e nem sempre é uma coisa fácil ou até mesmo olhar para essa estrela que muitas vezes nós reprimimos então se você passou por um desafio vamos ressignificar isso o desafio às vezes pode ser um tanto doloroso e talvez você nem tenha que ter passado por isso se você soubesse esse conhecimento que você cria a sua realidade talvez não precisasse ser sofrido daquela maneira mas se você passou por aquilo faz parte do seu processo e essa coisa desafiadora ela vai gerar um contraste Bruno eu vivenciei tudo do mais amargo na minha vida então agora que você sabe o que você não quer para a sua vida o universo te mostra então o que você realmente quer quem você realmente é se você tem uma certeza daquilo que você não quer então você também tem certeza daquilo que você quer porque lá no fundo é a mesma energia só que você estava polarizando talvez para um lado negativo focando na vitimização na falta mas não tem jeito não tem solução então não importa o desafio que você está vivenciando agora comece a projetar o seu eu do futuro daquilo que você já tem certeza você não precisa saber todas as respostas mas muitas dessas coisas se você orar se você pedir para Deus para a fonte inspiração estrela do todo me dá inspiração para que eu possa ter clareza dos meus sonhos que você possa saber pelo menos parte desses sonhos profissões trabalhos que você quer fazer projetos um novo corpo uma nova vida uma pessoa ressonante na sua vida tudo você pode realizar e aí você vai lá e você vai projetar esse sonho vai criar uma imagem mental dele uma imagem também física você pode escrever sobre esse sonho você pode dramatizar fazer um teatro porque não a mente não distingue o que é realidade do que é imaginação quer dizer você está de fato criando aquilo mesmo que você esteja brincando você está criando aquilo as crianças faziam isso as crianças se permitiam esse fingir que é real que não é tão fingimento assim de fato você está criando faz sentido isso para você coloca aí nos comentários Bruno faz todo o sentido para mim as fichas estão caindo então eu vou dar um exemplo para vocês há 5 anos atrás eu nem tinha a consciência a cabeça que eu tenho hoje eu tinha passado por vários desafios dívidas e muitas vezes nem eu sabia tudo que eu queria para minha vida nem eu sabia tudo mas eu tinha lá uns 100 sonhos umas 100 coisas que eu queria realizar e eu né hoje eu fui olhar para isso vamos dizer assim eu olhando para isso hoje pegando lá esse caderno eu percebi que muitos daqueles sonhos eu realizei e se eu não tivesse feito talvez eu estaria da mesma maneira porque eu não tivesse eu não dei a direção do que eu queria se eu não tivesse feito isso eu ia ter uma vida sem direção sem rumo sem propósito e uma outra coisa né não foi só lá eu sempre estou planejando as minhas metas sempre estou dando permissão para os meus sonhos para que eles possam fluir e você vai ser convidado a fazer isso sempre eu já passei por algumas fases na minha vida né que eu estava assim muito racional muito cético muito crítico questionador demais e eu percebi em um certo ponto que eu estava deixando de sonhar que eu estava deixando de ser leve como um golfinho de me permitir deixar a minha criança interior expressar os meus sonhos as minhas vontades o que eu realmente quero eu estava ficando numa fase assim tanto rígido gente não se deixe levar por essa vibração deixa florar em você a criatividade e é voltar a ser criança de fato você planejar as suas metas com amor escrever sobre o que você quer desenhar sobre o que você quer e deixa lá num lugar bem visível para que você possa olhar todos os dias mas é muito importante esse arquétipo convida que você possa sonhar planejar pensar naquilo que você realmente quer e se você deseja cocriar uma nova realidade através da energia dos arquétipos eu vou deixar para você um link especial aqui com uma super condição especial hoje é o meu curso é o curso mais reconhecido hoje do mercado que fala sobre a energia dos arquétipos como que você pode se empoderar e atingir o máximo do seu potencial com o poder dos arquétipos você tem noção disso? aonde você pode chegar? se você entender como funcionam os arquétipos como que eles podem te ajudar são seus maiores aliados então essa energia é extremamente poderosa se isso ressoou no seu coração eu vou deixar um link aqui para que você possa para você que é meu aluno ou não que está me conhecendo agora que é meu seguidor entra lá na plataforma eu vou deixar o link e você pode olhar esse curso de arquétipos e também outros cursos que eu trabalho aqui como também o magnetismo secreto do dinheiro que é um curso que te ajuda a você organizar a sua vida financeira e se conectar com o arquétipo da abundância você colocar a sua vida financeira no lugar para que o dinheiro possa fluir para você com facilidade então eu vou deixar para você esses links especiais para você que quer se aprofundar nessa energia olha que gostoso né gente o universo sempre nos mostra meios para que a gente possa se desenvolver olha que incrível então vale muito a pena você pensar naquilo que você quer Bruno mas está muito difícil está muito desafiador pensa naquilo que você quer não é para você desistir ah Bruno agora eu vou parar não se está no momento desafiador está gerando contraste você pode sair disso gera um contraste para o positivo ah minha vida está difícil projete a sua melhor versão comece a escrever escreva uma carta por exemplo quem é o seu eu do futuro e quando você fala sobre o seu eu do futuro você está materializando no presente e quando você acredita que você já recebeu como dizia Jesus você vai receber acreditar já recebi já sou essa pessoa esse sonho já é real já deu tudo certo uma coisa que Jesus falava é para que possamos ter 100% de certeza e convicção então isso é muito importante primeiro passo primeira dica agradeça por tudo que você passou autoconhecimento então até mesmo desafios agradece por eles e aproveite esse desafio para gerar um contraste e você pode dizer assim não sou eu esse não sou eu essa pessoa que está reclamando vitimizando com dor e tal está tudo difícil não sou eu uma ilusão e aí você pode projetar o seu eu essência o seu eu verdadeiro quem é você de verdade e essa aula está emitindo energia para que você possa fazer isso a estrela está aqui te convidando para que você possa planejar o seu eu superior os seus sonhos realizados o que você realmente quer qual que é a questão aqui é melhor você ter as suas metas seus objetivos o seu eu do futuro anotado num caderno numa revista você recorta lá algumas fotos e monta o quadro dos seus sonhos ou você pode escrever desenhar com papel canetinha você escolhe o seu método é imprescindível que você tenha porque quem não tem não está fazendo o processo corretamente não tem nem a consciência ainda que é um cocriador se você quer despertar essa consciência comece a fazer isso a partir de agora que você escreva lá de repente 30, 40 sonhos e que talvez nem todos vão se materializar porque de repente você não colocou foco naquilo e de repente aquilo não era para você Bruno, eu percebi seis meses depois que aquilo não era para mim mas que bom que você escreveu porque justamente por você escrever que o universo mostrou para você que aquilo não era para você então escreva os seus sonhos não tem limite para isso Bruno, eu tenho vários sonhos escreve sobre todos eles alguns eles vêm mais do ego né ah, eu quero porque eu quero talvez para impressionar alguém tudo mais e você percebe que não era bem isso que você queria mas não tem problema se você escrever o máximo que vai acontecer é daquilo não se realizar mas a chave é você tem que escrever os seus sonhos porque vai que você acerta um deles e tudo vai depender e justamente vai acontecer porque você em algum momento você intencionou isso você desejou isso era isso que você queria Bruno, eu escrevi lá quarenta objetivos ah, realizou cinco por exemplo uau se você não tivesse escrito você não teria realizado porque é essa visão que vai formar seus objetivos suas metas tudo começa por essa visão por essa imagem daquilo que você realmente quer o que você já tem certeza então a primeira dica agradecer e gera o contraste agradece pelo que você está passando de desafio gera contraste projeta o que você realmente quer segundo segredo né fé e esperança 100% de certeza para materializar você já recebeu já recebeu terceiro passo seu sonho pode ter detalhes deixe o seu sonho colorido o que eu quero dizer detalhes quanto que você se imagina ganhando para o próximo ano Bruno, eu quero sair de mil para dois mil olha aí uma meta para você projetar já visualiza já escreve lá um cheque representando coloca um quadro de um cheque você com o seu salário dobrado com o seu rendimento dobrado coloca lá pode até colocar uma data até o final do ano por exemplo mas tem que estar lá você não pode continuar passando a sua vida sem projetar o seu sonho sem pensar no que você realmente quer dê detalhes ah Bruno eu só falo que eu quero ser rico tá mas isso não me dá detalhes isso não vai materializar aonde você gostaria de morar você prefere uma casa na praia uma casa de que tamanho projeta isso pensa em pensa em detalhes até mesmo em cidades que você gostaria de morar escreve dê o máximo de detalhes e aí você pode né dizer isso ou algo melhor eu entrego para a sabedoria do universo o que tiver que ser será como diz a Xuxa o que tiver que ser será o que não era pra ser tudo bem não era pra você você não ia ser feliz com aquilo mas quando você entrega para o universo se você soltar então o universo vai se encaminhar de trazer aquilo que realmente é o melhor pra você então dê detalhes dê detalhes não pense só naquela meta que você vai levar mais tempo para concretizar Bruno imagina ter um negócio trilionário por exemplo tudo bem você pode até pensar nisso mas vai planejando um passo de cada vez ah você ganha mil então se imagina ganhando dois projeta dois você ganha dois se projeta ganhando quatro fica mais fácil para sua mente para o seu cérebro acreditar então você vai criando pequenos desafios são os pequenos desafios que levarão você a realizar grandes desafios você pode ter aquela meta grande mesmo mas você está aqui no zero você projeta aquela meta grande você até pode fazer isso mas eu te aconselho você principalmente fazer metas intermediárias de um para dois de dois para quatro de quatro para oito de oito para cinquenta tudo bem você está sendo ali congruente é muito importante que você comece a pensar naquilo que você realmente quer aquilo que você realmente deseja entrega isso para o universo permita-se vivenciar todos os seus sonhos espero que a sala tenha te ajudado e o quarto passo é entregue ao universo já foi falado aqui né isso é muito importante então se você gostou dessa aula deixa o joinha aí no vídeo e coloca aí Bruno quero mais aulas gravadas sobre a cocriação de sonhos para que a gente possa conversar um pouco sobre essa energia e também sobre os arquétipos vamos mais uma vez afirmar aqui você vai colocar nos comentários eu estou muito feliz porque estou convicto que o meu poder é imenso eu estou muito feliz porque estou convicto que o meu poder é imenso primeira frase vamos para a próxima o meu crescimento é admirável e esplêndido o meu crescimento é admirável e esplêndido gente eu fico por aqui muita luz para vocês e até a próxima aula tchau 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 tchau